Tchau, bom gente, vocês que me acompanham sabem que eu gosto sempre de estar gravando, né, tudo que chega do site do Aliexpress, né, e dessa vez o vídeo é só de óculos, isso mesmo, todos os óculos que eu comprei no site, eu vou mostrar agora pra vocês e eu espero que vocês gostem. O primeiro que eu comprei, que foi o primeiro que chegou também, é este daqui de coração, inclusive tem vídeo meu com ele aí, né, vou colocar no rosto pra vocês verem, olha só, eu achei, eu achava que eu não teria coragem de sair com ele na rua, mas eu saí, ele é muito bonitinho e eu paguei bem baratinho nele, eu acho que foi 10 reais e pouco, e quando eu apressei esse daqui nas bancas lá de Goiânia, tava 50 reais, gente, bem carinho, né, então, olha só, e ele é lindo, sabe, eu amei, tem outras opções de lente, né, no site também, e eu vou, conforme eu for mostrando pra vocês, eu vou estar colocando o link abaixo de todos os óculos, tá bom? Agora é mais um de coração, que é esse daqui, ó, ainda tá no plástico, só que esse eu não vou usar, sinceramente, eu não gostei muito. Era pra me ter pedido de outra cor, preto, vermelho, mas esse branco, ó, fica muito destacado, eu não gostei muito não, acho que pra uma mulher de 26 anos tá muito pá, né? Mas eu acho que eu vou dar ele pra minha sobrinha. E ele é ótimo, ele é de plástico, mas ele é um plástico bem duro, bem resistente, viu? E tem de todas as cores também desses óculos lá. A qualidade da imagem pode não tá muito boa agora, gente, porque eu estou gravando com a câmera frontal pra não tá me vendo, tá? Agora eu vou mostrar um óculos que eu estou amando, que é esse daqui, ó, este preto, olha só. Ele é simples, mas ele é lindo esse detalhe aqui, olha. Então, eu adorei este óculos, muito lindo. Ó, já saí algumas vezes com ele, e ele é de plástico também, ó, só que é plástico bem durinho. A lente dele é um preto, preto com roxo mais ou menos, não reparem a sujeira da lente, gente. Tem que limpá-los todos. Ó, muito lindo ele. Eu recomendo ele, foi baratíssimo também. Agora, saindo um pouco do adulto, né, eu vou mostrar os infantis que eu comprei pras minhas pequenas, ó. Ele deve estar meio raladinho a lente, porque elas já usaram, já brincaram, né? E olha só. Esse é o preto, tem um lacinho aqui. E a lateral, ó, toda, toda estampadinha, ó, dos dois lados. O amarelo também do mesmo jeito, ó, o vermelho com o amarelo. E é uma graça, gente, eu amei. E são baratinhos também. Agora este óculos branco, ó, tá no saco ainda, não usei ainda. Eu comprei numa promoção, acho que foi em novembro que teve, ou em agosto, não lembro. E tava R$ 69,00, né, cada óculos. Então eu comprei um branco, um preto e um marrom. Porém, é... O vendedor mandou todos os brancos, gente. Veio os três brancos. Olha só como fica no rosto. Então, um desses eu dei pra Priscila, de aniversário. E um eu dei pra minha sobrinha e o outro eu fiquei com ele. Olha aí. Ele é bem grandão, bem regateiro. Mas a lente é bem grande, eu gostei. Olha aí. Mas eu queria muito que tivesse vindo o marrom, né? O marrom ou o preto também. Mas, beleza. Agora esse daqui, que é bem famosinho, ó. Ele fica lindo no rosto. Porém, esse daqui, eu não sei. Ele veio alguma coisa errada com ele, ele é desajustado, ele... Quer ver? Eu vou colocar no rosto. Ó. Ele parece ser torto. Não sei como que vocês estão vendo aí, se vocês estão vendo normal. Mas o meu marido deu uma arrumadinha, eu acho que ficou até melhor agora. Mas ele tava assim, todo torto. Mas agora eu não tô sentindo ele torto igual ele tava, não. Ó. Só que ele é folgado. Eu achei ele bem... Bem folgado pra mim. Bem grande, ó. Ele é grandão as pernas dele. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Florido. Ele é bonito. Muito bonito. Só que, ó. Folgado. Ele também caindo pra mim. E ele tava torto. Ele tava assim, mais... Uma lente mais pra fora do que a outra. Mas meu marido deu um jeitinho. Não tá tão torto agora. Mas continua sendo grande pra mim. E... Acho que eu não vou usar. Uma pena, né? Porque ele é lindo. Mais um que ainda tá no saquinho. Eu já usei, mas eu coloquei no saquinho. Eu tenho que dar jeito de... De arrumar um lugar pra esses óculos. Olha aí. Ele é marrom. É do tamanho daquele branco, ó. Eu comprei de outro vendedor. Ele é... Ele é meio de onço, ó. Marrom assim. Vou colocar no rosto pra vocês verem. Bem grande. E eu quase não tenho nariz, né? Nem sei se combina com o meu rosto. Mas mesmo ele sendo grandão assim, eu gostei dele. Gostei. O que vocês acharam? Depois eu quero que vocês comentem aí embaixo quais os óculos que vocês mais gostaram, tá? Agora, este azul. Ó. Ele é estilaviador. Mas não vem logo de Ray-Ban nem nada, tá? Ele é bem simplesão. E baratíssimo também. Foi um e pouco. Ó. Ele é bem durinho. Eu achei as pernas dele bem durinho, ó. É de ferro. Bem durinho. Aí eu... Ó. A lente é espelhada, azul. E ele é bem apertadinho. Este daqui vai para o meu filhote. Então, olha só. E este vai ficar com o meu filho. Eu vou dar pra ele. Que ele é bem apertadinho. Vou mostrar um que eu estou usando muito, né? E amando ele. Que é este daqui. Estilo retrô. Olha só. Gente, é o que eu mais uso atualmente. Estou usando muito ele. Ele é meio puxadinho assim, ó. E é muito lindo. Eu gostei muito, muito dele. A lente marrom. Olha aí, né? Os detalhes dele. Eu gostei muito. Achei 10. Ele foi 2 e pouco. Os melhores eu estou deixando por último, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês uma armação, né? Que é essa daqui. Que o meu esposo comprou pra ele. Carro de som passando a rua. Tem que dançar, né? Pra não chorar. Bom, olha aí. A armação. Ó. Vem com um saquinho assim, ó. Pra não... Uma perninha não arranhar a lente, tá vendo? Olha só. E ela é bem pequenininha. Eu tenho que usar óculos também. O meu tá detonado. Mas eu tenho que fazer outro exame pra fazer outra lente. E aí eu vou pedir uma pra mim. Essa é do meu esposo. E essa é daquelas que, ó. Você pode torcer assim, ó. Que não quebra. Só que eu fico com medo de torcer. Sério, gente. Fico com medo. Mas ela... Você pode abrir as pernas assim, ó. Que não quebra. Tá? Vou deixar o link abaixo. Vocês vão ver. Tem a imagem lá. Vocês podem torcer a perna. Que não quebra, tá, gente? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu fico com medo. Sei lá, né? De repente. Olha só. E vem com um pouquinho de grau. Pouquinha coisa. Mas você sente que tem um pouquinho de grau na lente, tá? Olha aí. E foi quatro e pouquinho. Quatro e pouco essa armação. Quatro ou foi cinco e pouco? Não lembro. E eu gostei muito. Nossa, super compensa, né? Porque aqui no Brasil é um absurdo de cara. Agora vamos para as réplicas. Eu só tenho três, né? Fiz um suspense como se fosse uma coisa muito... Muita coisa. Mas tem três óculos. Que é a réplica da Ray-Ban. Que é esse daqui. Foi baratinho. Três e pouco. Olha. Esse é da... Daquele modelo Erika Valvet. Ó. Aí vem com um saquinho assim, ó. Também. Pra proteger e tal. Esse é aquele que é de veludo, ó. Tem até look dele lá no blog. Com ele, né? Não dele exatamente, mas com ele. E a lente dele é espelhada. E ele é bem escurinho, sabe? Bem escuro. Ó. Aí tem um Ray-Ban aqui. Né? E também vem aqui... Não sei se vocês vão ver. Capaz que não vai focar por causa que tá na câmera frontal. Mas aqui na lateral fica escrito aqui. É Magintali. Né? Como se estivesse vindo da Itália. Ó. Aí tem um Ray-Ban aqui do lado. Escrito Ray-Ban. E eles não vieram... E eles não vieram... Eles não vieram... Eles não vieram dire... Ó. Ray-Ban. Eles não vieram diretamente da China. Eu esqueci o país que eles vieram. Singapura. Sim. Eles vieram de Singapura. Não foi da China. Ó. Só que esse veludo, viu? Eles tem que tá bem guardadinho com o saquinho e tal. Porque eles... É... Facinho grudar as coisas nele, né? E ó. O saquinho, ó. Vem escrito Ray-Ban. Aqui, ó. Esse vendedor, ele manda com a caixa, com a flanelinha e tudo. Só que você tem que pedir pra ele, né? Você tem que fazer o pedido e pedir pra ele enviar. E eu não sei se ele cobra uma taxa a mais por enviar na caixinha. Tipo, como se fosse original, né? Assim e tal. Eu não quis pedir porque eu comprei dois. E eu fiquei com medo. Ai, vai que chegue e é taxado. Sei lá. Entendeu? Paranóia minha. Mas chegou tudo certo. Não fui taxado. E tem o outro modelo aqui, que é este vermelho. Eu comprei dois do mesmo modelo, né? Só muda a cor. E esse é o vermelhinho da lente dourada, ó. Olha só. E eu não conheço o original e tal, mas eu achei muito bom. Olha a perninha, ó. E por dentro é a mesma coisa do outro. Tá escrito magenta ali. Do lado, nas laterais dos dois, é Ray-Ban. E na lente também, ó. Tem Ray-Ban aqui na frente. Olha só como é que ele fica no rosto. Vocês não reparem o barulho dos meus periquitos australianos, tá? Gente, coloquei lá fora, mas o barulho persiste. Fica parecendo que eu moro num viveiro. Olha só. Eu gostei muito. Só que eu ainda não usei esse pra sair. Usei só o outro no meu look. Mas também não saí com ele. Porque eu queria estar com eles guardadinhos. Fiquei com medo de estragar, sabe? Enquanto eu estivesse usando. Então, agora que eu gravei o vídeo, eu vou usar eles. Demais. Agora, o último deles, que foi um dos últimos que chegaram. É este aqui. É este daqui, ó. Rosinha. Pensa que gracinha ele, ó. Ele é... Tá meio com poeira, se não me engano. Ó, aí tem escrito Ray-Ban. É o pelinho dos outros. Ó. Eu ainda nem usei. Eu queria mostrar pra... Ó, vem o saquinho aqui também. Proteger. Aqui tá escrito Madentalia. Também. Na perninha. Transparente. E eu achei que ele ia vir super simples. Porque foi baratinho. Foi dois e pouquinho. E eu achei que ele ia vir super simples, sabe? Sem a logo da Ray-Ban. Achei que ia vir igual aquele azul. Mas eu me surpreendi, ó. Vem a logo da Ray-Ban. Vem esse selo aqui. Ainda vem esse aqui, ó. Nele, ó. Eu adorei. Eu achei o máximo. Olha só como é que fica no rosto. Só que depois tem que tirar esse aqui, né? E esse negócio da frente. E lá desse vendedor, tem também outras opções de lente. Não só essa. Tem outras opções de lente. Marrom, preta, azul, se eu não me engano. Entendeu? E eu acho que super compensou. Só que o vendedor foi bem enroladinho pra enviar, sabe? Ele demorou quase um mês pra enviar. O óculos, eu acho, chegou em três meses, se eu não me engano. Foi quatro meses de espera. Mas eu acho que compensou. É baratinho e tal. E eu já tô acostumada, né? Com essa enrola e com essa espera toda. Então, esses foram os óculos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link de todos. Tremou um pouquinho. Vou deixar o link de todos abaixo, tá? Caso vocês queiram comprar. E minha filha tá querendo aparecer. Né, Gabi? E colocou um batom. Olha só! Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação. Né? Comentem embaixo o vídeo, o óculos que vocês mais achou legal em mim. Eu vou gostar de saber. E se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito. Junto com esse vídeo aí, né? Ele provavelmente vai estar na playlist dos outros vídeos, das outras compras do Aliexpress, né? Então, vocês vão ver outras coisinhas por aí. Então, é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.